Seis horas e vinte e cinco minutos, o Seis Horas Notícias está de volta com muita informação pra você. E a gente já abre esse bloco com informações ao vivo. Começa hoje o julgamento do delegado Gustavo Sotero. Ele é acusado da morte do advogado Wilson de Lima Justo Filho, numa casa de shows em 2017. Quem está de novo ao vivo é a Bárbara Mitoso, em frente ao Fórum Enoque Reis e tem mais informações pra gente. Bárbara, esse caso é um caso que choca, que deixa muita gente preocupada, porque é uma autoridade policial que comete um crime contra uma pessoa da sociedade, nesse caso um advogado, não é? As pessoas ainda temem a impunidade, não é isso? Como é que está essa situação? Como é que está esse caso, Bárbara? Olá novamente Alex, isso mesmo, estamos aqui em frente ao Fórum Enoque Reis pra falar sobre o julgamento que começa hoje, amanhã e sexta-feira, vão ser três dias de julgamento. E realmente, como você falou, as pessoas ficam realmente pensando com relação a essa questão de impunidade, se vai ser impune ou não o delegado. Mas os advogados de defesa fizeram ontem uma coletiva, a imprensa, informando, divulgando algumas imagens que contestam a versão da acusação. Inclusive, além de mostrar essas imagens, eles falaram que a defesa possui interesses diferentes, que possuem outros interesses durante esse caso, por conta desse caso desse julgamento. Inclusive, um dos advogados de defesa é o presidente da OAB, Marco Aurélio Schoi, que não se pronunciou sobre o assunto, mas a OAB emitiu uma nota dizendo que respeita as estratégias da advocacia de defesa, que as palavras desses advogados são meramente estratégicas pra poder intimidar aí a acusação durante esse julgamento. Só pra você entender, esse caso aconteceu no dia 25 de novembro de 2017, quando o delegado Gustavo Sotero e também o advogado Wilson de Lima Justo, filho, eles discutiram em uma casa de show que fica na zona oeste de Manaus, por conta de que o delegado supostamente deu uma cantada na esposa do advogado. E por isso, eles discutiram e durante essa discussão, houve ali uma luta corporal e o delegado acabou sacando a arma e atirando no advogado e outras pessoas que estavam ali no estabelecimento. Então, ele está sendo julgado justamente por isso. E durante esse julgamento, que vale ressaltar, que esse julgamento ele foi adiado, viu? Era pra ter ocorrido no mês passado, no final do mês passado e foi adiado pra essas novas datas, né? Hoje, amanhã e depois de amanhã. Durante esses dias, 14 testemunhas devem ser ouvidas, além dessas testemunhas, 3 vítimas e também os peritos, né? Mais informações, mais detalhes, você pode acompanhar durante a nossa programação, porque nós vamos estar acompanhando, apurando todas as informações pra trazer pra você aqui na TV em Tempo. Volto com você, Alex. Ok, Bárbara, daqui a pouquinho você volta ainda com informações aqui no 6 Horas Notícias. Obrigado pela sua participação. Esse é um caso que chama muita atenção, porque é antigo, não é? Um caso que vem desde 2017 e a gente vai seguir acompanhando de perto pra realmente saber qual vai ser a estratégia adotada pela defesa, pela acusação e também qual o mérito, né? Que vai ser tomado pelos jurados, o corpo dos jurados que já foi montado pra julgar esse caso. E a polícia prendeu um casal de estelionatários que tentava dar um golpe de 50 mil reais em uma empresa de financiamentos. Olha só a cara de pau. Você vai ver aqui na imagem. Põe na tela. Raimundo Barbosa e Fátima dos Santos foram presos em flagrante no momento em que tentavam fazer um empréstimo de 50 mil reais com uma documentação falsa no centro da cidade. Raimundo foi preso dentro da financeira e Fátima dentro do carro onde esperava pelo comparsa. A dupla já havia feito uma investida na mesma financeira na semana passada. Foi quando funcionários perceberam que Raimundo estava utilizando uma documentação falsa. E então avisaram a polícia, que montou uma campana na última segunda-feira, durante a segunda tentativa dos criminosos. E conseguiram prendê-los antes que o golpe fosse realizado. Segundo a polícia, Fátima é a mente criminosa por trás da tentativa do crime. E ela foi quem recrutou, foi ela que entregou a identidade para ele e informou que ele iria ganhar dois mil reais. Então por isso eles foram flagranteados. E no carro dela já foi encontrada uma outra identidade que já constatamos que é falsificada também. Então a Fátima é a principal peça desse crime. É, mas os dois têm culpa no cartório, né? Dois falsários, duas pessoas que não têm o que fazer, né? Que querem ganhar dinheiro fácil, dinheiro com a cara, né? Documentação falsa, tentativa de ludibriação, de enganar os funcionários desse estabelecimento, dessa financeira que poderia conceder o empréstimo. Mas que bom que esse funcionário, essas pessoas que trabalham no local, estavam atentas e descobriram e conseguiram avisar a polícia a tempo, né? Eles foram na primeira semana, devem ter combinado um horário para vir em um segundo momento. Possivelmente podem ter feito um primeiro empréstimo. Então tudo isso está sendo periciado agora pela polícia. Foi apresentado ao 19º DIP, mas é um caso que deve ficar com a delegacia de defraudações. E olha, você em algum momento da sua vida já emprestou o seu cartão de crédito para alguém? Então olha, você vai ter que saber agora, infelizmente, o perigo que você está correndo e os prejuízos que você pode ter. Essa reportagem foi feita pelo Luiz Rodrigues e vai deixar você muito atento. Preste atenção, não empreste o cartão a qualquer um. O risco é grande. Olha aí. Um objeto retangular que mede pouco menos de 9 centímetros. Há quem diga que seja o salvador da pátria, outros acham que ele é um grande pesadelo. É o cartão de crédito. Ele tem se feito presente nas carteiras da maioria das pessoas, principalmente por causa das facilidades. É muito comum entre os consumidores que possuem cartão de créditos fazerem compras para amigos, familiares, em um ato extremamente arriscado. Principalmente nessa época do ano, em que eles são seduzidos pelas famosas promoções. Até aí tudo bem. O problema se agrava quando aquele familiar ou amigo deixa de repassar o dinheiro da compra. Dona, e a senhora possui cartão de crédito, não é? Agora, em algum momento, a senhora já emprestou seu cartão de crédito para alguém comprar nele? Já. E aí, o que que deu? Levei pino, né? A senhora sofreu pino? Levei pino para anipar meu nome e tive que pagar, né? Eu tive que arcar, né, com as consequências. Para aprender também, nunca mais emprestar o nome da gente para ninguém, né? Mas não é só nas lojas físicas que o consumidor pode cair no prejuízo. Com a adequação e facilidade para se comprar via internet, muitas pessoas têm se deixado enganar. Mas, infelizmente, os fraudadores, os telionatários migraram para esse canal. Então, o conselho e a lição que fica é que, se as grandes oportunidades estão lá, e você tem vontade de conhecer a compra online, a compra pela rede social, a compra pelos aplicativos de comércio eletrônico, tem que ter um cuidado redobrado. Então, é bom redobrar a atenção para não ficar no prejuízo. Se você, por acaso, passar por isso, fica ligado no que fazer. Comércio eletrônico tem que ter um cuidado redobrado, no sentido de não ser vítima de golpe. E são dicas simples, como não ter o hábito de fazer compra ou acessar dados do seu cartão de crédito num computador público, numa lan house, que quando você for comprar alguma coisa em um computador que é público, aberto para qualquer pessoa, que você tenha o hábito de emitir o boleto para pagar em uma agência bancária e não usar os dados do seu cartão. Então, que você dê preferência para o seu computador particular ou de algum conhecido, que você dê preferência para algum site recomendado por algum amigo, ou algum terceiro que já conhece, e pelos grandes sites de grandes empresas que têm lasto, endereço físico e CNPJ para amanhã você demandar. Agora, boas compras! Olha, como diria a minha mãe, quem empresta nem para si presta. É o que a minha mãe sempre me ensinou. Então, emprestar, eu acho que não é muito válido. As pessoas têm que ter a capacidade de ter um cartão de crédito. E quem pede emprestado significa que não está com crédito na praça, né? Ou seja, será que essa pessoa vai realmente conseguir pagar? Depois a dívida acaba ficando para você. E se você não conseguir pagar, aí é que o problema fica maior. Porque vira uma bola de neve e você fica no vermelho por muito tempo. E para sair, ó, é uma novela. E a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, a FUNAT, encerrou ontem o semestre com uma amostra cultural. Música, artesanato e sorriso no rosto. Maria do Rosário e as amigas aproveitaram a amostra para vender seus artesanatos feitos com materiais recicláveis. Com lucro, elas garantem os materiais para o próximo ano. Já tem novas ideias também para fazer. E aqui é a nossa fonte de tudo, né? Até de renda. Mesmo com a pausa nas atividades, os cuidados com a saúde são reforçados pelo médico geriatra e reitor da universidade, doutor Euley Ribeiro. Isso representa 30% na qualidade de vida. Porque cada vez que você faz uma flexão, cada vez que você dá um passo a mais numa caminhada, você está fazendo o retorno do sangue da periferia e das vísceras para o coração. E isso mantém a oxigenação cerebral perfeita. A festa também marca o início dos cursos de artes marciais, dança e caminhada organizada, chamados cursos de férias. As inscrições podem ser feitas na sala da coordenação de extensão, na sede da FUNAT, no bairro Compensa, de 2 a 6 de dezembro. E para participar, precisa ter acima de 50 anos de idade. A partir de 50 anos, que ainda não frequentam a FUNAT, fica o convite para vir até nós, conhecer a nossa sede e participar dessas atividades. Mais informações, é só entrar em contato pelo telefone 371-3118. Tá aí, envelhecer com qualidade de vida, não é? Agora, atenção, se você é aposentado ou pensionista da Amazon Prev, nascido em setembro ou outubro, você tem até o dia 30 de novembro, está pertinho, hein? Para realizar o recadastramento anual e obrigatório. Saiba mais agora com o repórter Luiz Rodrigues. Exatamente, os aposentados e pensionistas, nascido nos meses de setembro e outubro, que recebem seus salários pela Fundação Amazon Prev, tem até o dia 30 de novembro para a realização do recadastramento anual. O novo prazo se deve ao alto número de beneficiários que deixaram de fazer o seu recadastro. Segundo a instituição, mais de 900 beneficiários terão seus benefícios suspensos no mês de dezembro, caso deixem de fazer este recadastro. O segurado tem que vir e comparecer aqui no prédio da Amazon Prev, de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às uma e meia da tarde, e apresentar o documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Vale ressaltar que aqueles que residem no interior do estado, eles poderão fazer no prédio da Secretaria de Estado de Educação e Desportos. Agora, aqueles que são residentes em outro estado, tem uma outra alternativa. Você vai entrar no site da Amazon Prev, que é esse que está aparecendo aqui embaixo da sua tela, e tentar fazer aí o seu recadastro. Eu volto com você ao estúdio. Valeu, Luiz. Obrigado pela informação. E, gente, eu quero agradecer o carinho da sua audiência. Eu estou vendo aqui muita gente conectada na live. A Divana, a Valzinha Xavier, o Mário Aragão, a Cândida Mitoso. Olha aí, muita gente participando da live e levantando aqui as curtidas. Enquanto eu estou dizendo o nome, está subindo as curtidas. Você também pode entrar na nossa live e mandar o seu recado, que eu vou chamar o seu nome aqui no nosso programa. E você também pode mandar fotos. Olha, teve telespectador que mandou fotos. Vamos ver quem está na tela. Quem é essa lindona? Onde é seu nome, minha linda? A Ayla está brincando de boneca na cama. Acordou, já está de sapatinho pronto, preparada para sair. Esse aqui é o Alcimar, o Valcimar, perdão, lá do Ouro Verde, também já no look, arrumado, pronto para sair de casa. Quem é esse bonitão? Alessandro, lá do Jorge Teixeira, também ligadinho na nossa programação. O Freden e Bernardo. Olha, esse pessoal não perde 1 Seis Horas Notícias. É todo dia ligado na nossa programação. E sempre que podem, eles também mandam foto. E tem mais uma foto aqui, olha. Tem o William, William, lá do Amazonino Mendes, também conectado com a gente aqui. Agora pela manhã, tudo será tão aí na sua casa? Já tomou café da manhã, William? E você que está assistindo o nosso programa, também já tomou café? Olha, eu estou morrendo de fome, meu Deus do céu. Ave Maria. Doido para que dê 7 horas para ir tomar café? Deixa eu ver quem entrou aqui na live. A Fran Farias, o Leandro Souza, o Júnior Tavares, o Fábio Henrique. Fábio é daqui, Fábio é daqui, Fábio não vale. Lucas Gama está pedindo um alô, que legal. Olha, a nossa live subindo. Gente, obrigado pela interação, pela sua participação. Você que acompanha o 6 Horas Notícias todos os dias, nós estamos felizes, porque esse é um produto feito para você, nosso telespectador, uma pessoa que está sempre ligada, assídua na nossa programação. E olha, você vai ver a seguir. O Ministério Público do Amazonas recebeu nesta terça-feira o relatório da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros sobre as investigações da morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. Nesse caso, nós vamos tratar daqui a pouquinho no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já, já. Música 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 Música